Parei meu carro aqui perto gente, deixa eu ver o que está acontecendo com esse cidadão aqui, estou precisando de ajuda, e aí irmão, está acontecendo aí guerreiro, estou precisando de ajuda aí? Eu estou precisando de ajuda? Não é só que estou precisando de ajuda não meu amigo, é o Brasil todo que está precisando de ajuda, entendeu? Mas você está nervoso? Você está nervoso? Eu estou nervoso rapaz, como não estou nervoso acabou a gasolina do carro, eu fui na desgraça do posto ali, não tem gasolina, acabou a gasolina, acabou a gasolina, não tem gasolina, por causa do que? Por causa da que é capetão, que é satanás do Temer, ô Temer, você é um safado rapaz, você é um pirata desgraçado, você é um capetão aqui na terra, seu demônio, você é um capeta, seu diabo, não tem gasolina rapaz, você está aumentando a gasolina, seu filha da puta, você está aumentando a gasolina, acabou a gasolina daqui, fui lá no posto, não tem, seu filha da puta, não tem gasolina, você está falando o que? Por causa desse presidente desgraçado aí, esse vagabundo, eu estou revoltado rapaz, desgraçado, acabou a gasolina do carro, fica calmo amigão, fica calmo caralho rapaz, esse diabo aí, só falta pôr o rabo no cu dele e pôr dar o garfo para ele, esse demônio, seu capetão, seu Temer, vagabundo, toma vergonha na sua cara rapaz, para de roubar o povo, seu vagabundo, seu sem vergonha político safado, seu sem vergonha, acabou a gasolina do carro, daqui um dia, cadê a gasolina? Você quer aumentar a gasolina para quanto? Para tomar, para todo mundo tomar no cu, que já está tomando no cu? Eu apoio mesmo os caminhoneiros, tem que parar mesmo, se não parar, não vai para frente, essa desgraça, vai aí, acabou, acabou, não tem gasolina, voltou, todo mundo vai andar a pé, hoje eu cansei de andar a pé, seu Temer, seu desgraçado, acabou a porra da gasolina, fui na porra do posto, lá não tem, fui no outro, não tem, nada tem, você está entendendo, é isso que é minha revolta, não só com a minha revolta, é do povo todo, o povo todo está revoltado, Essa desgraça, aí o que acontece? Capetão, seu Temer, seu diabo rapaz, seu demônio, seu capeta, vai para o inferno de onde você vem, ô diabo, não falta muito ainda para as profecias, seu capeta, deixa eu passar essa geração aqui, ô demônio, volta lá para o seu trono, lá nos quilos do inferno de onde você vem, ô demônio, meu irmão, seu capeta, Estou revoltado, rapaz!